E aí, galera? A gente vai fazer uma live e a gente nunca fez isso. Então, eu estou nervosa e eu nunca fico nervosa. É, a gente sempre fica nervosa, sempre, sempre. E é só aguardar um pouquinho para a galera entrar. E quem já estiver acessando essa live, nós estamos fazendo através de um projeto incrível da Secretaria de Cultura do Estado, do Mato Grosso. E quero já agradecer por esse projeto, essa oportunidade, que é o Festival Cultura Fica em Casa? Cultura... Festival Cultura em Casa. Isso mesmo. É, Festival Cultura em Casa. E eu já quero também agradecer toda a equipe que está cuidando de tudo isso para poder fazer e acontecer. E é isso, a gente... A nossa live hoje será basicamente o nosso projeto autoral. Claro que, no final, a gente sempre faz as mais pedidas. Se quiser pedir, pode... Se quiser pedir, fique à vontade. Exato, pode comentar aí já. E é isso, né? Só pegando um gancho no que a Lê falou, a galera da organização está de parabéns. Organização de primeira, comunicação de primeira, tiraram trocentas dúvidas que eu tinha pelo WhatsApp, sempre respondendo rápido. E é muito bom se sentir amparado, sabe? Porque a secretaria fez a iniciativa dela de ajudar os artistas, porque, nesse tempo que a gente está vivendo de isolamento, a gente não tem como trabalhar. Então, é muito bom, não só para divulgar o trabalho, mas para trabalhar também, porque eu estou é aguada de tocar, de vontade. E espero que vocês gostem, que a gente fez tudo com muito carinho. Isso mesmo. E quem quiser comentar até para poder dar uma ajuda, é importante, é muito importante. Vocês podem até comentar ali, que a gente sempre pede. Coloca a hashtag festival cultura em casa, quem estiver entrando, só comenta ali, coloca uma hashtag realmente para a gente poder conseguir dar um up. porque, basicamente, todos os artistas matogrossenses, nós já tivemos vários outros aí desde a semana passada. E a hashtag cultura conecta também. Quem quiser colocar a hashtag, pode colocar. Está bom? A gente está... A produção está levando 10 a 0 aqui do celular para botar as hashtags. A produção são as nossas namoradas. Deu certo? Foi? Eu espero que minha família assista. Já mandou nos grupos da família tudo? Já. Eu já comentei todo mundo já. Tá. A gente vai começar, e vocês podem ficar à vontade para poder participar junto com a gente. Beleza? E é isso, tá? A gente vai fazer como se fosse uma coisa mais música, de uma forma mais profunda mesmo, porque vai envolver nossas músicas autorais, e com isso tem uma história por trás de algumas composições, tem algumas coisas... Eu e a Lona, a gente conhece já desde os 16 anos, tem o quê? Uns 15 anos? Não, ué, tem uns... Tem uns 12. Isso. Não, tem 11. A gente está com 27. Não sei fazer conta. Ah, é isso. Vamos de 10 anos para lá. E é isso. Se você quiser começar, falando da primeira música... Quando a gente tinha os 16, 17 anos, a gente teve uma banda na cidade onde a gente morava, uma banda só de guria. E isso fez com que a gente passasse a nossa adolescência inteira, enquanto estava todo mundo fazendo outras coisas, a gente estava tocando. E essa música que a gente vai tocar marcou muito aquela época, porque a gente quase ficou famosa por causa dela, tocava na rádio, a gente teve autógrafo e tudo. Isso em Alta Floresta, faz um bom tempo. Já faz. Mas, então, vamos lá. Vamos lá. Hoje eu acordei mais uma vez pensando em você. O meu sentimento é muito forte e eu não posso evitar. Tentando te esquecer, mas uma vez eu percebi que é impossível deixar de te amar. Me diz, na real, o que você quer de mim? Preciso saber, yeah. Me diz, na real, o que eu posso fazer pra te amar sem sofrer, yeah, 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 yeah. Eu não sei se é amor, eu não sei se é paixão, mas você tomou conta do meu coração. Eu não sei se é amor, eu não sei se é paixão, mas você tomou conta do meu coração. Hoje eu acordei mais uma vez pensando em você, yeah. O meu sentimento é muito forte e eu não posso evitar. Tentando te esquecer, mas uma vez eu percebi que é impossível deixar de te amar. Me diz, na real, o que você quer de mim? Preciso saber, yeah. Me diz, na real, o que eu posso fazer pra te amar sem sofrer, yeah, 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 yeah. Sem sofrer, yeah, 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 yeah. Eu não sei se é amor, eu não sei se é paixão, mas você tomou conta do meu coração. Eu não sei se é amor, eu não sei se é paixão, mas você tomou conta do meu coração. Essa música, inclusive, tem um clipe maravilhoso que eu quero disponibilizar um dia porque a gente era muito idiota. Graças a Deus a gente cresceu e continuou idiota. E a gente continua fazendo as mesmas coisas. Ah, é permanecer a criança aqui dentro da gente. Alimentar a nossa criança interior. Ah, e só lembrando, galera, o festival, Festival Cultura em Casa, realizado pela Secretaria de Cultura do Mato Grosso mesmo, do nosso estado, é um festival que está direcionado para diversos artistas, não é, mãe? Diversos artistas. Diversos artistas. Não é só a categoria música, tá bom? Então, quem quiser... Tem artista, artista, tem oficina, tem muita coisa legal, cara. Exato. Quem quiser, dá uma olhada lá, no Instagram, pode entrar agora. É festival.culturaemcasa. Eu vou até pegar aqui rapidinho, mas está acontecendo muita coisa, muita coisa legal mesmo. E vocês podem acompanhar lá para dar essa força, porque tem artista de Cuiabá, tem artista de Lucas, inclusive, tem artista de muitos lugares mesmo. E é isso mesmo, no Instagram é festival.culturaemcasa. Segue lá que vocês vão conseguir ver todos os artistas de nossa região. A segunda música também é da época da Cinta Liga. Obrigada. Valeu. A gente tem as crianças passando aqui e tal, só para dar um up. A segunda música que a gente vai tocar também é da Cinta Liga. A gente fez ela quando eu era adolescente, então eu tinha voz de Sandy. Espero que saia tudo bem, não é, Mim? A música é legal. A gente está fazendo uma retrospectiva desde quando nós trabalhamos juntos, dentro da música. E cada música tem... Ela, de certa forma, é atemporal para a gente, mas representa muito a adolescência e depois vocês vão ver a construção até chegar nas nossas músicas atuais. Vamos lá, então. Olhar e sentir que você está aqui, Pensar em você e saber Que também pensa em mim Falar o seu nome E ver você chegar Ver você e perceber Que nada é tão simples assim Eu te procurei por tanto tempo E percebi que é você Olhares, sorrisos, abraços Abraços sinceros Uma forma de te gravar em mim Em mim Em mim Teu nome Teu rosto As estrelas E o céu O amor Se resume a você É minha pequena mel Olhar e sentir que você está aqui Pensar em você Pensar em você E saber Que também pensa em mim Falar o seu nome E ver você chegar Ver você e perceber Que nada é tão simples assim Eu te procurei por tanto tempo Eu te procurei por tanto tempo E percebi que é você É você Olhares, sorrisos, abraços sinceros Uma forma de te gravar em mim Em mim Teu nome Teu rosto As estrelas E o céu O amor Se resume a você É minha pequena mel Minha pequena mel É isso aí Você quer fazer a retrospectiva então, né? Vamos, vamos, vamos A produção quer passar Passa a produção A produção passando Qual a próxima? Ah, para quem quiser conhecer A primeira música foi na real É essa que nós acabamos de tocar A pequena mel E agora a próxima Que está na lista é? É o reggae Que não tem nome Nunca teve É um reggae A gente colocou De reggae mesmo É, porque no caso Quando a gente faz música A gente coloca uns nomes aleatórios Só para a gente saber qual que é Isso aqui passa os anos E continua um nome aleatório Então continua sendo o nome da música Reggae Eu nunca imaginei gostar de alguém assim Poderia até jurar que não queria me apaixonar Não, mas não vou negar Que sempre que te vejo pecuar Não vou negar Que te espero passar Antes de ir de deitar Não vou negar Que é ao seu lado que eu queria estar E vou cantar E vou cantar aquele verso Pra te ver sorrir E talvez tentar te conquistar Eu paro pra olhar A sua forma perfeita A sua forma perfeita de me encarar Não sei, mas acho que eu posso estar Me apaixonando por você Eu só não vou admitir Pra não chorar Mas não vou negar Mas não vou negar Que sempre que te vejo pecuar Não vou negar Que te espero passar Antes de ir deitar Não vou negar Que é ao seu lado que eu queria estar E vou cantar aquele verso Pra te ver sorrir E talvez tentar te conquistar Eu nunca imaginei gostar De alguém assim Eu poderia até jurar Que não queria me apaixonar Mas não vou negar Mas não vou negar Que sempre que te vejo pecuar Não vou negar Que te espero passar Antes de ir deitar E vou negar Que é ao seu lado que eu queria estar E vou cantar aquele verso Pra te ver sorrir E talvez tentar te conquistar Eu paro pra olhar A sua forma perfeita De respirar Eu paro pra olhar A sua forma perfeita De me encarar Não sei, mas acho Que eu posso estar Me apaixonando por você Eu só não vou admitir Eu só não vou admitir Pra não chorar Mas não vou negar Que sempre que te vejo pecuar Não vou negar E te espero passar Antes de ir deitar Vou negar Que é ao seu lado Que eu queria estar E vou cantar aquele verso Pra te ver sorrir E talvez tentar te conquistar É isso aí Ó, a gente sempre fica prometendo, né? A gente sempre fica prometendo aqui Que vamos lançar Vamos lançar as músicas É que a gente produz tudo em casa, né, mãe? Desde arranjo, tudo É tudo em casa mesmo Um programa Então por isso que às vezes demora um pouquinho A gente tem até a ajuda De alguns amigos, né? Pra poder conseguir finalizar Então, no caso, né? Do Lunalê O Duo Lunalê Nós temos duas músicas rodando Atualmente Uma é Vida, Vida A outra é Nada Mudou Que inclusive está disponível no Spotify, né, mãe? Spotify, Deezer É só procurar lá Lunalê Né, Lunalê E a gente tem Essas duas músicas Tem um videoclipe E é isso É, a gente só não lança o resto ainda Porque a gente não conseguiu finalizar Mas a gente está Achando uma maneira de fazer isso Otimizado, sabe? Sim, sim Até porque Pra fazer alguma coisa bonitinha, né? Não mandar alguma coisa de qualquer jeito É isso aí Quem estiver assistindo a gente agora Certo? Quem estiver ligado aí Já manda Manda pro pai Manda pro tio Manda pra todo mundo Pode comentar também embaixo O que vocês querem É, ouvir Tá? A gente vai ficar aqui Mais ou menos Quarenta minutos é certo Quarenta minutos é certo Que a gente vai ficar Certo? E aí Quem quiser pedir música Pode ficar à vontade Comenta aí Hashtag Festival Cultura em Casa Essa que a gente vai tocar agora A gente chama Luz do Farol Ela é um pouco diferente das outras Mas todas são românticas Porque a gente é um zersinho carinhoso, né? Lá ela se vai Levando junto O brilho do meu olhar Mais uma vez Deixei o tempo ganhar Mais uma vez Deixei o vento Te levar Te levar Te levar Pela janela Eu vejo Fragmentos de lembranças Lembranças De um tempo Que não volta Não volta mais Posso não ser O que você procura Mas prometo Vou tentar Tentar te fazer sorrir Te fazer sorrir Mas se quiser me encontrar Se quiser recomeçar Eu vou estar Onde a luz do farol alcança Se quiser me encontrar Se quiser recomeçar Eu vou estar Onde a luz do farol alcança Lá ela se vai Levando junto O meu coração Mais uma vez Deixei o tempo ganhar Mais uma vez Deixei o orgulho Te levar Te levar Te levar Te levar Se quiser me encontrar Se quiser recomeçar Eu vou estar Onde a luz do farol alcança Se quiser me encontrar Se quiser recomeçar Se quiser recomeçar Eu vou estar Onde a luz do farol alcança 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 Onde a luz do farol alcança É isso aí Ari O Bugri Bugri lá de Alta Floresta Saudade de Bugri É Bugri é um grande artista também Sensacional Um artista plástico fantástico Isso Um amigo Um amigo De algumas datas já É É um amigo de Alta Floresta Tem-se Todo esse tempo Que a gente morou Todo esse tempo O que eu acho legal da música O que eu acho legal da música São as famílias Que a gente vai fazendo Para onde a gente vai passando Sabe Tipo O Bugri é como se fosse um pai Fora de casa Sabe E é esse sentimento que eu tenho E não só ele Como muita gente Que ajudou muita gente No começo Que fez parte Da nossa longa história E a gente vai fazendo família Nas pessoas Sabe Para onde a gente vai passando E o carinho fica E eu acho isso sensacional É coisas que a arte proporciona Sim Coisas que só a arte Realmente Nos proporciona É isso É A nossa produção Fica falando aqui É Porque a gente não consegue A câmera fica De frente Tem toda Depois a gente manda Uma foto dos bastidores Eu não sei nem como é que está Meu cabelo aqui na câmera A gente também ama você De verdade Quem está assistindo A gente agradece imensamente Tem Até a nossa Nós temos Algumas fãs ali Lucas Rio Verde Que são maravilhosas Ela está aguardando Já desde semana passada Meninas E fala Obrigada gente Pelo carinho A próxima É a música Que a gente Inclusive Meu celular me disse Que faz um ano Que foi lançada Olha só Foi dia 24 de maio Do ano passado Hoje é dia 24 de maio Então a gente vai comemorar Um ano de Vida Vida Um ano de uma música autoral É Do Luna Lê Do Luna Lê Eu estou de fone? O que? Eu não quero ouvir Ah, legal Legal A gente já vai fazer agora Vida Vida Um ano Um ano de Vida Vida Gente, o clipe está muito fofinho Assistam Se vocês tiverem tempo Lua Que brilha no mar Me faz navegar Me guia Estrelas Nessa viajar Vamos celebrar A vida Ondas Me fazem surfar Coragem Está na luta Vento Me faz levitar Nas nuvens Chegar Respiro Olhos O sol Que invade Tonalidades Te vejo Vida Vida Na areia Juntos eu e você Só me beijar Vem me aquecer Na areia Juntos eu e você Só me beijar Vem me aquecer Sentados Sentados na beira Me afoga Nesse teu olhar Respira A brisa do amor Me afaga Nesse teu calor Sentados Na beira do mar Me afoga Nesse teu olhar Respira A brisa do amor Me afaga Nesse teu calor Lua Lua Que brilha no mar Me faz navegar Me guia Estrelas Do céu viajar Vamos celebrar A vida Ondas Me fazem surfar Coragem Está na luta Lua Tudo bem chegar Inspiro Olhos Só que invade Tonalidades Te vejo Vida Vida Na areia Juntos eu e você Só me beijar Vem me aquecer Na areia Juntos eu e você Só me beijar Vem me aquecer Sentados Na beira Do mar Me afoga Nesse teu olhar Respira A brisa do amor Me afaga Nesse teu calor Sentados Na beira Do mar Me afoga Nesse teu olhar Respira A brisa do amor Me afaga Nesse teu calor Um ano Um ano dessa música E um ano que eu ia rolar É impressionante Vai dando um nervoso Nossa Eu tô nervosa Ó gente Eu preciso admitir Que tô nervosa hoje Tá subindo um calor aqui E olha que fez um friozinho Sinop Ah é a minha tia Beijo beijo Tia Tia Neis Tia Neis Fofinha Tia Neis Sempre vê nossas coisas Nossos vídeos Comenta Curte tudo Ai obrigada 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 A gente tava muito Muito preocupada Com isso Inclusive A gente precisa Muito Muito agradecer A produção É Aioá Oia Oia Que as meninas Gente Elas são assim Maravilhosas Elas que estão Meio que à frente Do festival Pra poder organizar Na parte de produção Mesmo A gente precisa De um suporte Principalmente coisas Que a gente nunca De certa forma A live A gente nunca fez uma live Exato A live mesmo Tipo De tentar ir atrás Pra ver como passar O áudio da mesa Enfim Pra quem entende Pra quem não consegue entender É muito complicado Quando a gente não tem Ainda uma realidade Porque é meio que novo É tudo novo Essa coisa A gente não tem nenhum manual A gente viu Trocentos vídeos no YouTube Exato Cara Foi difícil A gente rodou a cidade também Porque aqui no interior Às vezes As coisas Os recursos São um pouco escassos Pra gente achar E como esse negócio De live É uma coisa muito nova Então não enchei os cabos certos A gente teve que rodar Teve que mandar fazer E as meninas mandavam Ai, meninas Tenta fazer assim Tenta buscar isso E aí Como eu falo Eu enchi o saco delas Umas duzentas vezes E elas sempre foram Super fofas comigo Exato E tem duas semanas Que a gente tá fazendo testes Então assim Pra chegar até aqui Foram duas semanas De muito, muito trabalho mesmo Pra Que possamos deixar Uma live Pelo menos agradável É E um beijão Um beijão mesmo Pra todo mundo que tá assistindo Pra Tia Neis Pro Bugri Ah, obrigada Ai, fofinha Qual é a próxima? Nada Mudou Nada Mudou É uma música nova Que tá no Spotify Deezer Luna Lê Essa música Eu escrevi Vida Vida As primeiras foi a da Luana A Vida Vida Eu escrevi em São Paulo Eu morei um tempo lá também E a música Vida Vida Eu escrevi Pra fazer com que eu se sentisse Em uma praia E que se sentisse melhor E que se sentisse livre De certa forma Porque Na praia de concreto De São Paulo E nada mudou Ela foi É uma música que saiu Diante de algumas questões Que Quando a gente Vive em cidade Um pouco maior Um pouco Com Ao mesmo tempo que tem tudo Pode não ter nada Porque É muito cheio E ao mesmo tempo É um grande vazio Principalmente longe da família E Aí a gente vai Tomando Algumas aprendizagens Durante O caminho E nada mudou É exatamente isso Nada mudou É um grito É um grito De socorro De protesto Contra Contra a sociedade Como toda Na verdade Não é nem contra É pedindo Tipo Pelo amor de Deus Vamos escutar Vamos lá então Cansaço que esgota Esgoto que me joga Na beira do calçado Boeiro que devora A sociedade acusa Monstro que ocupa A culpa é de quem Ocultos é ninguém No ralo se escorre O sangue que corre Socorro meu senhor Proclamo por amor Peço por favor Que me dê mais um dia Mais empatia Fazem de mim Aquilo que não sou Fazem de mim Um objeto sem valor Mil anos se passam Mas nada mudou A cruz que pregam Foi a mesma que matou Mil anos se passam Mas nada mudou A cruz que pregam Não foi o que Deus deixou Mil anos se passam Mas nada mudou A cruz que pregam Foi a mesma que matou Mil anos se passam Mas nada mudou A cruz que prega não foi o que Deus deixou Cansaço que esgota, esgoto que joga Na beira da calçada Coelho que revoar, a sociedade acusa Monstro que ocupa A culpa é de quem oculta, Zé, ninguém No ralo se escorre, o sangue que corre Socorro, meu senhor, reclamo por amor Peço por favor que me dê mais um dia Mais empatia Fazem de mim aquilo que não sou Fazem de mim o objeto sem valor Mil anos se passam, mas nada mudou A cruz que prega não foi a mesma que matou Mil anos se passam, mas nada mudou A cruz que prega não foi o que Deus deixou Mil anos se passam, mas nada mudou A cruz que prega não foi a mesma que matou Mil anos se passam, mas nada mudou A cruz que prega não foi o que Deus deixou Oh, 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 oh Na verdade, a gente vai fazer uma hora, né, men? Tem muita música aqui para a gente fazer ainda E como é um projeto só autoral Que, inclusive, vem do CECEL Que é a Secretaria de Cultura do Mato Grosso A gente tem mais algumas músicas Qual a próxima, men? Tudo e Nada Outro nome aleatório de música que eu fiz? As ali tem nomes, as minhas não tem Quem estiver acessando agora A gente está fazendo só as músicas autorais Fica aí com a gente Somos discrepantes, incoerentes Tão inesperados, meio inconsequentes Somos perigosos à beira da loucura Que a sanidade seja a nossa cura Isso é questionadora e eu sou tão calado Só que eu me sinto bem ao teu lado Você me pergunta por que que eu te olho E eu venho calado, tu não explicado? Olho pra você viajando no teu olhar Me declaro bem baixinho só pra te incomodar Você pergunta o quê? Eu fujo não lembrar Mas no fundo a gente sabe que é só pra descompensar Somos tão jovens, futuro e passado Somos o tudo e o nada também Somos errados, explícitos Somos a cura que queria ter Gosto do jeito que a gente se entende Tudo tão forte e tão diferente Olho pra você viajando no teu olhar Me declaro bem baixinho só pra te incomodar Você pergunta o quê? Eu fujo não lembrar Mas no fundo a gente sabe que é só pra descompensar Eu amo você, não dá nem pra negar Nessa estrada tortuosa foi tão bom te encontrar Eu amo você, não dá nem pra negar O som da tua voz me faz arrepiar Muito espero que, diante disso Surgem muitos, muitos outros projetos E esse projeto é um projeto meio que fora da caixa Meio que fora É fora do convencional E que a gente possa continuar fora da caixa Próxima, próxima Deixa eu ver se tem os tão aqui Pra não tocar errado A Lu, ela tem uma mania de anotar as coisas Levar sempre o caderninho Pode ver que tem um celular Mas assim, cada um Cada um com a sua necessidade Não botei aqui, né? Qual que é da minha? Você tá nesse aqui, ó A Carol foi nossa arquiteta Olha só, eu gostei Isso Essa música que eu fiz agora Porque eu toquei agora Porque eu toquei o tom abaixo Essa que eu vou tocar Essas músicas, elas vieram assim Como inspiração na quarentena mesmo, né? Que a gente fica meio sem fazer nada E, gente O mais importante de tudo Mantenham-se sons No sentido de Cuidado Estudar No sentido de se ocupar No sentido de Fazer com que a mente não pare Porque como a gente tá parado A gente acaba desenvolvendo alguns vícios Sabe? Vício de internet Vício de computador Vício da própria existência Vício do ócio Mas não parem Todos os cuidados Pra mim e pra gente Que, às vezes, a gente esquece De ver, de ver as coisas mais simples da vida E a gente acaba trancando a nossa criança interior Dentro da gente, sabe? E prefere não enxergar as coisas E é muito importante que a gente desperte Desperte em si mesmo Desperte do mundo E veja as coisas como elas são Sem os véus Que a gente aprende a ter ao longo da vida Espero que vocês curtam também Aceito o meu presente De mãos dadas com o passado Não sou mais do que eu deveria ser Sempre tão difícil Às vezes tão escuro A gente sempre tende a se perder Quando percebi Que tudo o que eu sabia Era o que tinham dito de mim Quando me dei conta Que nada eu sabia Despertei em mim Tudo o que eu fui Faz parte do que eu sou Tudo o que eu sou, serei Tudo o que eu fui Faz parte do que eu sou Tudo o que eu sou, serei Tudo o que eu fui Faz parte do que eu sou Tudo o que eu sou, serei Tudo o que eu fui Faz parte do que eu sou Tudo o que eu sou, serei Pequeno menino Por pura ignorância Seus olhos resolveu fechar Busco uma saída desse inferno Busco uma resposta No universo infinito Inmerso você vai estar Pequeno menino Por medo e ignorância Seus olhos resolveu fechar Busco uma saída desse inferno Colorido Colorido Que nos colocaram Para contemplar Aceito meu presente De umas dadas com o passado Não sou mais do que eu deveria ser As vezes tão difícil E sempre tão escuro A gente sempre tende a se perder Quando percebi que tudo o que eu sabia Era o que tinha um dito de mim Quando me dei conta que nada eu sabia Despertei Tudo o que eu fui faz parte do que eu sou Tudo o que eu sou, serei Tudo o que eu fui faz parte do que eu sou Tudo o que eu sou, serei Tudo o que eu fui faz parte do que eu sou Tudo o que eu sou, serei Tudo o que eu fui faz parte do que eu sou Tudo o que eu sou, serei Pequeno menino, por pura ignorância Seus olhos resolveu fechar Busco uma resposta no universo infinito Imerso você vai ficar Pequeno menino, por medo e ignorância Seus olhos resolveu fechar Busco uma saída desse terno colorido Que nos colocaram para contemplar Essa se chama Universo Infinito Ai, fofo, obrigada, tia, de verdade É a mãe da Vicky? Ah, ela sempre acompanha a gente Ai, dá vontade de chorar, sabia? É muita estia Dá vontade de chorar às vezes Dá, é real E, assim, não só dá vontade de chorar Mas, como a gente falou, já tem três meses que a gente não toca E a gente realmente não sabe quando vai voltar a tocar Não só por respeito à nossa saúde Mas por quem está em volta da gente mesmo Principalmente a Lua A Lua é um grupo de risco Então a gente fica com muito receio De, ah, vamos tocar Mesmo que seja em lugar aberto Não sei, não sei o quanto vale a pena Existe, assim, é uma faca de dois gumes De um lado a gente precisa trabalhar e precisa produzir E do outro lado o seu grupo de risco Até que ponto compensa Até que ponto a gente vale se arriscar Sim Mas é isso Complicado Essa próxima música Eu não tenho nome nela Bem, para de fazer Mas eu estou lendo aqui a letra Pô, não sei o nome E aquela hora eu errei Porque eu olhei sem querer aqui Para a letra da outra música Daí me confundi Estou falando, estou nervosa Essa música também foi feita na quarentena Eu já tinha feito um poema com ela antes A gente já tinha tentado musicar ela Nunca tinha dado certo Aí eu falei, mano, vou pegar essa música aqui E vou fazer alguma coisa com ela Porque eu estou fazendo nada E ficou mais ou menos assim A coisa mais linda que eu já vi Mesmo de longe eu nunca sei onde você está Existe tanta confusão dentro desse seu olhar A noite assim de seu sol irradia Que por pouco não fusca o luar Se adormece no ar que possa fazer mudar E de dia quando acorda Faz chá pra levantar É uma inocência diferente De se admirar E as vezes tão calada De longe em vez de se sentar Acender um cigarro E se desligar Dizem que o amor de verdade Só faz bem sem olhar a quem Que é fogo que age sem doer Mentiram pra você Dizem que o amor de verdade Só faz bem sem olhar a quem Que é fogo que age sem doer Mentiram pra você Tem os olhos mais bonitos Entre o céu e a escuridão Mas meu caro não se engane Ela coleciona o coração Como um hobby secreto Ela te atrai pra mais perto E com um golpe discreto Só a submissão Dizem que o amor de verdade Só faz bem sem olhar a quem Que é fogo que age sem doer Mentiram pra você Dizem que o amor de verdade Só faz bem sem olhar a quem Que é fogo que age sem doer Mentiram pra você Mais uma música, mais uma música saindo É verdade, verdade O que? O Ninar Tem uma composição Da Luana Que inclusive eu nem sabia Eu falei Bem, cara Eu acho que deve fazer Tem uma canção de Ninar Que é uma canção de Ninar Muito mais pra adulto E aí ela falou Cara, essa música eu fiz Justamente pra eu poder É, interiorizar E acalentar É, e acalentar E enfim A mim mesmo Sempre fui meio pirado Nesse negócio de olhar pro céu Lua, estrela e tal Eu e a Helena A gente só fala disso nas músicas Mas Quando sabe quando você se sente sozinho Vazio e tal E dá aquele medo Aquela angústia no coração Falei, ah, cara Eu vou fazer essa música E a música se chama O Lamento da Lua Não sou eu a Lua Verdade Obrigado pelo elogio Eu quase acho muito O seu Jorge Não, o que eu acho mais legal É que se você assiste a live Do começo ao final Você fala assim Cara, qual que é o estilo Dessas gurias Já falaram que era rock rural Mas quando me fala rock rural Eu só lembro de cocoricó Tá ligado? Júlio Nagar Tá bicharada no cococoral Cocoricó Então assim Não sei Na verdade Coisa meio que independente mesmo Tipo, ah, eu gosto de fazer isso E vou fazer isso A única coisa que a gente não produz É sertanejo Opa, bati aqui, ó Sertanejo e forró Mas assim Por enquanto, né? Mas se apertar A gente produz também Mas é isso Vamos de Lamento da Lua Gente, então Como eu falei, né? Quase ninguém ouviu a sua música Então espero que vocês gostem Quando o céu escurecer E você for dormir Uma lua lá em cima vai surgir Ela faz o céu iluminar E transforma a escuridão Numa canção de Nina Quando alguma coisa lhe aflinge E você não souber Mais pra onde ir Se olhar pra cima Me encontrará E farei o seu coração cantar Quando o sol surge Sua dor vai passar Trazendo um sorriso Para te alegrar Você vai sorrir E vai cantar Com a nova chance De recomeçar Quando o céu escurecer Seu coração cantar Mais uma vez Mais uma vez Mesmo agradecendo Projeto, festival Cultura em Casa Realizado pela Secretaria Municipal Do Mato Grosso É o primeiro É o primeiro edital Que a gente participa Sim A gente está muito feliz Quando a mulher falou Quando a mulher descobri Que a gente tinha passado Eu falei O que? A gente? E a gente ficou muito Muito feliz mesmo Porque é o primeiro E apesar de tudo isso A gente ficou bem nervosa Estamos muito nervosas Estamos Porque é o primeiro É o primeiro edital É o primeiro É o primeiro tudo Primeiro festival Primeira live Exato E a gente está tocando As músicas que a gente nunca tocou Músicas novas também Então E que é só o nosso O repertório é só o nosso E a gente finalizou Finalizamos As nossas músicas autorais E agora a gente vai se divertir um pouco A gente vai se divertir um pouco A gente pode estender um pouquinho Mais a live Quem está curtindo Comenta aí Pode pedir música De verdade Pode mandar aí Pedidos Val Val Pediu Pink Floyd Vamos fazer Pink Floyd também Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies for pain Can you tell a green fill From a coast you raise Smile from a veil Do you think you can tell Did you get to the trade Your heroes for gold Hot ashes for trees Hot ice for a good breeze Cold gold for the change And did you exchange A walk on par of the war For a leader of a game I wish, I wish you were here We just chewed a lot of souls Swimming in a fishbowl Year after year Running over the same old ground Have found the same old fears Wish you were here Wish you were here I wish, I wish you were here I wish, I wish you were here We just chewed a lot of souls Swimming in a fishbowl Year after year Running over the same old ground Have found the same old fears Wish you were here Wish you were here Ai, obrigada Obrigada pelos comentários A nossa produção está lendo aqui Oi, Mari Oi, família Oi, oi, oi Vamos fazer a Nando Reis Eu queria fazer a música da Vicky Já que ela está assistindo Verdade Vivick, essa é para você, então A nossa produção está lendo A nossa produção está lendo Tchau, be slow E, thank you A violência causa silence Quem somos, não está mistaken Mas você vê, não é eu Não é minha família Em sua cabeça, em sua cabeça Eu sou eu E aí